Oi, meu nome é Mariana e eu vim falar um pouco pra vocês hoje sobre a nossa linha de colagem Skin. É uma linha pensada pra saúde da pele, cabelos e unhas, e ela vem com uma nova formulação, onde a gente conta com 100mg de ácido hialurônico, juntamente com os peptídeos de colágeno do tipo 1, da marca Verizol, as vitaminas A, C e E, biotina e ácido hortosilícico. A linha Colagem Skin está disponível em 3 sabores, no sabor neutro, no sabor cranberry e no novo sabor limão siciliano. E você pode tomar a sua dose diária de colágeno, preferencialmente em jejum, ao acordar ou antes de dormir, pra melhorar a absorção.